Muito tem se falado em criminalidade, mas os criminosos da política são os mais perversos. A gente paga impostos e eles ficam ricos, roubando o nosso dinheiro. Serviço público precário e corrupção são dois lados da mesma moeda. O dinheiro que falta para a saúde, para a educação, para a assistência, é o dinheiro que sobra no bolso dos políticos corruptos. O PSOL luta contra os privilégios do colarinho branco e por mais direitos para o povo. PSOL 50 PSOL 50